E vamos agora para a coletiva do técnico campeão Felipão de Forma Falando sobre o título do Verdão Vamos lá ouvir Felipão de Forma, aqui é do jornal O Bobo Como é que você explica O porquê você foi tão bem com o Palmeiras Nesse campeonato brasileiro? Bah Porque no campeonato brasileiro Não tem Alemanha Se tivesse eu tava Fudido Era 7 a 1 de novo Mesmo depois da Copa do Mundo Eu cheguei no Brasil Tenho sido recebido com muito carinho E na Alemanha nem se fala Lá Sou mito, sou ídolo Me carregam no colo Então é graças ao bom trabalho Que foi feito no futebol Felipão Você sempre disse que se identifica muito com o Palmeiras Você e o Palmeiras tem muitas coisas em comum? Com certeza Nós dois ganhamos muitos títulos A única diferença É que eu tenho um mundial Já o Palmeiras Já o Palmeiras Que? Felipão Você passou um bom tempo no futebol chinês O que você aprendeu lá na China E o que trouxe de lá para o Palmeiras? Eu na China aprendi muito Aprendi a destravar Playstation A fazer churrasco de grilo com barata frita E trouxe de lá Três pendes live e cinco tênis pilata Se tu quiser comprar agora Vendo para tu Vamos fazer um negócio Um rolo Vá Quer comprar? Oi Aqui é o presidente Jair Bolsonaro E eu como palmeirense Digo como palmeirense no sentido hétero da palavra Tá ok? Tô muito feliz Mas acho que você tem que armar o melhor time Para o próximo campeonato Ao invés de dois zagueiros Cinco volantes E dois atacantes Dois morteiros Cinco fuzis Dois tanques E duas escompensas Tá ok? Que libertadores É guerra Tá ok? Bah Se tu acha que é assim É quem sou eu para contrariar Obrigado Felipão de Forma O que você disse para os jogadores Antes da partida Da conquista do título? Bem Eu cheguei para os jogadores E disse Dudu É Tu pega a bola E E E E Deverson Tu entra lá E E Dudu Felipe Melo Tu pega a bola E Não faz isto Chega lá E E eu fiquei feliz Que eles entenderam Perfeitamente O que eu tinha de tática E isso é importante no futebol Bem Acabou 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 E campeão E campeão E campeão E galerinha do meu canal Gostou do vídeo? Então deixa seu like É importante você deixar seu like Seu comentário Se inscrever no canal E pedir o próximo quadro A próxima imitação Que você quer assistir Aqui no canal Agora eu vou deixar um recado Para vocês Você que está precisando de peças E acessórios Para o seu carro É só falar com a galera Da Arsenal Car www.arsenalcar.com.br Que eles vão encontrar Tudo para você Se você não encontrar No site Então é só ligar Grátis para 0800 277 3625 Que a Arsenal Car Vai encontrar para você Então você já sabe Arsenal Car Tudo em peças E acessórios Para o seu carro Bem mais pertinho de você Valeu!